Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre IT, IT do Itaú versão Platinum é, o cartão IT versão Platinum chegou e com novidades eu quero falar com vocês sobre esse assunto, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenio Borba, eu sou de Minas Gerais e hoje eu vim até aqui falar para vocês sobre o canal Cartão de Crédito Alta Renda através das dicas do querido amigo Leandro Vieira eu pude conquistar diversos cartões dentre eles estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil sigam o canal, sigam as dicas do Leandro que vocês terão bons resultados um forte abraço, fiquem com Deus gente, cartão IT chegou, chegou, chegando eu quis fazer esse vídeo para trazer para vocês essa informação, essa novidade do IT para vocês hoje vocês sabem que todos esses cartões que estão aqui na mesa nenhum tem o sistema Braille, para poder ajudar aquelas pessoas que têm deficiência no caso, as pessoas que não têm visão ou têm pouca visão acabam então fazendo a leitura pelo método Braille ocorre que este cartão do Itaú, eu vou pedir para o nosso editor Danilo dê um zoom na imagem e vocês vão ver então dentro do próprio cartão do Itaú e também no envelope onde chega o cartão essas pessoas que têm esse tipo de deficiência vai conseguir então receber o cartão e entender o que está escrito no seu cartão veja comigo, Danilo dê um zoom por gentileza na letra IT, embaixo do Itaú entre o Visa Platinum dá uma olhadinha para vocês sobre este cartão então essas pessoas que estão me ouvindo nesse momento que estão conseguindo me ouvir, assistindo o canal está podendo então entender que entre a palavra Visa e entre o Itaú tem o sistema Braille para essas pessoas que têm a deficiência conseguir então entender o seu cartão logo atrás do cartão vocês observam mais uma novidade não tem o seu nome não tem código de segurança não tem validade do cartão atrás do cartão você só vai encontrar o SAC o Fale com IT o telefone e o símbolo da Visa Pombinha onde mostra o holograma da Visa este cartão é emitido pelo banco Itaú Car S.A. então atrás do cartão você encontra apenas essas informações e logo na frente do cartão apenas o seu nome com as informações que eu falei desse cartão de crédito pré-pago do IT na frente nós temos então o nosso nome a palavra Visa Platinum embaixo do Visa Platinum IT Itaú e o símbolo Contácteles por aproximação do IT agora dá uma olhadinha neste material que vem o cartão seu cartão da conta IT chegou vem aqui escrito e aí dentro do cartão vem asseguro como você precisa encosta e paga por aproximação para desbloquear é muito simples só entra lá no aplicativo do IT e vai mostrar agora você tem mais um jeito de fazer um IT e também aqui em Braille aqui está escrito agora você tem mais um jeito de fazer um IT e aqui com certeza está falando a mesma coisa em Braille também para as pessoas que tem no caso essa deficiência e dentro do envelope você encontra as informações então do IT do Itaú o que me chama atenção no caso de estar fazendo esse vídeo para vocês é esse modelo do cartão além dele ter essa inovação em Braille no cartão o cartão tem esse cortezinho tá vendo? até dá para segurar aqui fica mais legal tá vendo? tem esse cortezinho no cartão essa voltinha né que é o símbolo do IT e não tem número de cartão em validade eu vou mostrar para vocês como que você pode comprar com esse cartão então ele é um cartão pré-pago você vai usar o saldo da sua conta que está disponível para poder usar então o seu cartão de crédito IT Platinum tá certo? ele é um dos primeiros cartões Platinum de varejo no Brasil trazido então pelo Itaú Unibanco pela empresa IT tá certo? eu vou entrar com vocês então no aplicativo do IT e vou mostrar para vocês como que vocês vão encontrar então o código do seu cartão por exemplo você precisa de alguma compra tá? por algum site ou aplicativo e você quer cadastrar o cartão físico vai ter o seu número aqui na opção cartões então você vai clicar na opção cartão de crédito que é o cartão da conta tá? e vai clicar então e vai abrir para você a opção do cartão vai aparecer para você duas opções tá? cartão virtual e cartão IT físico tá? que é este cartão que vocês estão vendo se eu clicar então em cartão físico vai pedir para mim a minha senha e então no caso eu vou digitar a minha senha ou com o meu código digital vai abrir tá certo? então vai aparecer para mim o saldo que eu tenho na conta do IT o meu número do cartão o meu nome em baixo a validade do cartão e o código de segurança tá certo? então é assim que vai aparecer para vocês este cartão se eu quiser clicar então no cartão virtual a mesma coisa eu digito a senha ou a minha digital vai reconhecer e vai abrir então meu número do cartão meu nome validade e código de segurança tá certo? então desta forma você terá então o seu cartão IT na sua mão tá? se a pessoa perder o cartão por exemplo está um pouco mais seguro por não ter os dados do cartão exposto então é uma tranquilidade a mais que a pessoa teria agora as informações estariam no celular através da sua senha tá? Leandro a conta IT é grátis totalmente grátis temos um vídeo dois vídeos três vídeos quatro vídeos inclusive live falando sobre o IT tá? então você tem na nossa playlist vários vídeos do IT que vocês poderão degustar inclusive uma entrevista né? com a CEO do IT que deu para nós uma entrevista esse vídeo que vocês estão vendo ela deu para nós todas as informações da conta do IT tá? então caso vocês tenha interesse em navegar aí um pouquinho nesses vídeos temos aí um acervo de vídeos do IT para vocês também tá? no nosso Instagram temos informações do IT também caso queira também lá no Instagram temos posts do IT para vocês navegarem também tá? arroba cartões de crédito alta renda gente a conta do IT é grátis o cartão é grátis o físico é grátis o virtual é grátis abrir uma conta IT grátis também se você é cliente do Itaú vai aparecer no aplicativo por exemplo no meu personal IP aparece IT ele transporta você automaticamente para a conta do IT você pode fazer depósitos via boleto no IT ou transferir de qualquer banco para a conta IT inclusive Itaú para IT cai na hora você pode fazer pagamentos através de cartões de crédito terceiros e também dos cartões Itaú sendo Itaú um volume maior de pagamentos de boletos qualquer boleto você paga pela conta do IT o IT é assim é grátis fácil e rápido de fazer tá? só baixar o aplicativo você preenche e preenche os dados e terá sua conta digital dos pagamentos do IT que é do Itaú se você tiver interesse ter uma conta do IT só baixar o aplicativo que você terá a conta totalmente grátis sem anuidade sem tarifa nenhuma tá? tudo de graça com a conta IT do Itaú tá bom? esse vídeo foi realmente mais para trazer as informações do cartão para vocês devido a essa novidade que eu achei fantástica e o nosso canal cartões de crédito na renda tenho a honra né de estar divulgando essa novidade e trazendo vocês informações desse novo cartão do Itaú do IT né para vocês aí o que me chama atenção realmente é essa novidade em Braille que eu achei fantástico colocando então o Itaú um passo na frente dos seus concorrentes e vendo realmente que as pessoas que tem deficiência também precisa estar inclusa né nesse serviço digital e o Itaú pensou muito bem nisso e eu estou dando meus parabéns para essa iniciativa do Itaú tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Jeremias Santos um grande abraço meu amigo Nai Jota um grande abraço Edson Costa BH um grande abraço meu amigo Joel Silva um grande abraço meu irmão Marcos Góes um grande abraço meu querido Dionísio Rocha Firmino um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus